Fala galerinha, beleza? Bom dia, por enquanto. Bom dia aí, são 11 horas e 9 minutos, estou saindo aqui do posto 21, vou sair aqui do posto 21. Acabei de abastecer, hoje é dia 29 de janeiro de 2024. Estou saindo aqui do posto 21, a temperatura está marcando 21 graus, tá? Até que está mais ou menos, mais ou menos. Segunda-feira, vou iniciar a viagem para o estado do Tocantins. Terminou o mês de janeiro, né? Eu vou com duas entregas lá para o Tocantins, uma entrega em Paraíso e outra lá em Colinas. Tocantins. 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 a gente vai sair aqui pelo pelo norte né do Paraná aqui, vamos até Ponta Grossa Ponta Grossa Tibagi Tibagi Ventania, Ventania vamos até a divisa de estados lá Jacarezinho com Ourinhos, Ourinhos Marília e por aí daí em diante a gente vai sair aqui pela BR BR277 aqui é a 116 a gente pega o contorno sai na 277, 376 153 aí 153 diretão, a gente vai alguma alguma saída ou outra ali que você sai um pouquinho da 153 mas vamos pela 153 até até lá eu fiz uma pausa ali pra dar uma uma endireitada ali no eu tô usando eu tô usando agora o S23 o outro celular que eu tinha o S20 S22, S20 nem lembro qual que era S20 né é o S20 eu levei pro conserto ajeitei ele e dei ele pra minha esposa o celular dela tava travando a tela né e daí como eu tinha comprado esse daqui só não tinha usado ainda usei aquele dia pra gravar um pedacinho da Serra do Mutum lá e e daí eu ajeitei o outro celular e daí eu dei pra minha esposa o celular dela já tava tava meio que travando a tela de vez em quando agora tá lá com o celular novo novo não é né mas tá 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 bem conservado tem não tem nada quebrado tudo eu só levei na na assistência só pra colar a parte de trás dele que quando ele tava esquentando ele tava soltando mas fora isso não tem nada de errado com o aparelho não e a câmera dele é boa né tudo esse tempo que a gente tava gravando o vídeo aí com o celular S20 aí a câmera é bem boa a câmera desse aqui também pelo jeito pelo jeito é boa eu ia sair as 10 horas mas até abastecer né até engatar abastecer pegar a documentação no caixa do posto ali aí sempre dá uma atrasadinha 11h15 agora deixa eu dar início de viagem aqui também tava até esquecendo não sei se é o tempo que tá ajudando o celular tem a imagem boa mesmo eu vou pegar férias em abril mas no mês de março eu vou tá gravando os vídeos pra postar ali esse mês de fevereiro deu ruim pra mim esse mês de fevereiro deu ruim pra mim mês de fevereiro não nem começou fevereiro ainda esse mês de janeiro esse mês de janeiro deu ruim pra mim porque eu não gravei tantos vídeos eu peguei bastante folga não gravei tantos vídeos assim tenho que recuperar agora no mês de fevereiro notices não ela é ela não ah ah Vamos lá. Eu ainda não peguei o conjunto que eu trabalho, eu estou com a mesma carreta que eu estava viajando, o mesmo bitreiner que eu estava viajando esses dias aí. Quinta-feira a gente foi lá para Londrina, meu pai foi junto, vocês viram ele ali. A gente pegou muita chuva e anoiteceu rápido, daí não deu para gravar nenhum vídeo final ali. E chegamos aqui já tarde. É isso. Ele deixou um abraço para vocês e... Eu postei a foto lá, né? Seu João Martins, meu papai. Sempre que tiver alguma viagem curta assim e ele quiser ir, eu levo ele. Não tem... Essas viagens muito longas é difícil para levar, né? Porque ele já tem 87 anos, né? E aí a dificuldade é muito grande, né? Um dia você dormir assim, numa cama pequena assim, não tem problema, né? Mas ficar muitos dias daí, aí é complicado. E aí Vamos lá. 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 Deixa eu sair ali no contorno leste aqui. No caso, saindo para a esquerda é contorno sul, né? É contorno leste. Eu sempre me confundo um pouco. É o contorno de Curitiba aqui. Saindo aqui, sentido São Paulo. O contorno também leva o nome de BR-116. Esse trecho aqui é a 116. Aí, saindo aqui, no sentido São Paulo, continua BR-116 no contorno. E saindo aqui, pegando por baixo, no sentido Ponta Grossa aqui. Aí, acho que daí é BR-376 daí. BR-376 ou 277. Nem sei direito. É que muda tanto de um lugar para o outro. Você está em uma BR e já está em outra. Seguindo em frente ali, ó. A gente saiu à direita aqui. Mas quem segue em frente aí sai na linha verde. E também... Só que pega muito transo, né? Muito sinaleiro, muito cruzamento. Mas também sai sentido São Paulo por ali também. Passa ali... Curitiba, passa pertinho do Jardim Botânico ali. E... Aí sai de Curitiba, entra ali Colombo, né? Passa do ladinho de Pinhais, Colombo e vai embora. Campina Grande, 4 Barras, Campina Grande. E já cai lá na frente, lá. Na BR-116. Aquele... Esse trecho aqui da linha verde, se não me engano, é BR-476, se não me engano. E é a mesma aqui que liga aqui quem vai para a Alcária, né? A mesma não é, né? Mas leva o mesmo nome aí. As BRs, elas... Às vezes elas não têm uma continuidade... Sem interrupção. Aí ela termina num lugar e já começa em outro, né? Aqui, ó. 476. E aquele trecho da linha verde ali também é BR-476. Beleza! Beleza! Quando a gente estiver saindo ali... Para pegar sentido... Campo Largo... Eu retomo aí. Já voltamos. Fala, galerinha. Tamo de volta. Nossa, agora já é meio dia e sete. Tudo parado no... No contorno aqui, no transtorno. Parado, lento, 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 lento. Lenta, lento. Agora que a gente vai sair do... Do contorno sul aqui. Aqui que eu falei aqui também... Lá, né? No viaduto lá do Ceasa. Saindo à direita, sentido São Paulo. BR-116. Saindo à esquerda, sentido Ponta Grossa. BR-376. Olha a plaquinha aqui, ó. BR-376. A gente vai pegar aqui agora a BR-277. Sentido Ponta Grossa. E lá em cima, na Polícia Rodoviária, ó lá. Na saída para Palmeira. Saída para... Guarapuava ali, né? Ali daí já é BR-376. Para quem segue em frente. E quem sai à direita lá. Sai à direita e contorna, né? Cruza a pista por cima para a esquerda. BR-277. Continuando. Deixa eu ser mais claro. Aqui a gente vai sair na 277. E lá em cima... Na Polícia Rodoviária. Começa a BR-376. E a 277 continua sentido Palmeira ali. Meio dia e oito minutos. Eu não sei o que que tinha ali. Eu não vi nada. Não vi caminhão quebrado. Não vi acidente. Não vi nada. Só trânsito mesmo. E aí... Não vi nada. Não vi nada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui a gente já sai, logo logo, a gente já sai do município de Curitiba aqui e já entramos no município de Campo Largo. Vamos lá. Vamos lá. Aqui é o limite de município, saindo de Curitiba, entrando no município de Campo Largo. Bom, também, Ponta Grossa está a 102km, Londrina 407, Maringá 432, Guarapava 200 e Tararais. Bora que bora! Bora que bora! É o que liga e é duas entregas mesmo, galera, estava vendo nas notas ali, duas entregas, uma entrega lá em Paraíso do Tocantins e outra entrega lá em Colinas do Tocantins. Uma para sexta-feira, dia 2, por isso que eu estou saindo só hoje, né? Uma para sexta-feira, dia 2 e para outra para o dia... acho que é para o dia 5. Uma para sexta-feira, dia 2 e para outra para a próxima segunda-feira... Uma para sexta-feira, dia 2 e para outra para a próxima, dia 1 e para outra para a próxima, dia 2 e para outra para하지... Vamos lá. Aquele dia que o meu pai foi viajar comigo, a gente pegou tudo parado, desde aqui da chegada de Campo Largo até depois da Serra de São Luís do Purunã. Vamos ver se hoje vai estar mais tranquilo ali. Vamos lá. Vou fazer aí três partes nesse vídeo, fizemos a primeira parte saindo lá do posto 21, saindo agora do contorno ali, pegando a 277. Eu vou gravar ali a subida da Serra, a subida da Serra de São Luís do Purunã. E daí também, só para simplificar, aquele dia eu mostrei, mas era à noite, se eu não me engano, só para simplificar eu quero mostrar lá a saída para quem sai para Palmeira, para continuar na BR-277, que é essa aqui no caso, e para pegar de novo a BR-376 e segue o baile. Então, segura a onda aí, a Serra de São Luís do Purunã, a gente já volta para mostrar a subidinha ali. E aí, beleza? Como prometido, né? Subi a Serra de São Luís do Purunã, que é essa saída à esquerda aqui, onde o caminhãozinho está saindo ali, onde esse automóvel vai sair aqui também, sai em sentido Araucária aqui. Araucária, Balsa Nova, né? E aqui, comecinho da subida da Serra de São Luís do Purunã, normalmente a gente pega trânsito aqui, vamos ver como é que vai estar aqui hoje. As vezes dá um pouquinho de lentidão, porque as vezes a gente chega de trás de algum veículo mais pesado, que está tentando ultrapassar outro caminhão, aí dá uma leve, uma leve, como posso dizer? Dá uma reduzida assim, né? Na velocidade que a gente costuma subir aqui, mas é normal, aí só depende muito do trânsito, né? Se tiver muito trânsito, daí para mesmo. As vezes pega muito movimento aqui. Vamos ver se a gente consegue chegar em Ourinhos hoje, pelo menos, dormir ali pela região de Ourinhos. Amanhã sai bem cedo, que eu quero ver se amanhã a gente chega em Anápolis. Chegando em Anápolis amanhã, aí está de bom tamanho. A gente vai até Ponta Grossa ali, passando Ponta Grossa, aí a gente entra ali em sentido Tibagi, na BR-153. Segue até Ventania. Ventania, continua na BR-153. Ventania é um município, para quem conhece. É um município aqui no estado do Paraná. Próximo ali de Ibaiti. Depois passa Ibaiti, vai Santo Antônio da Platina, Jacarezinho. E já chegamos em Ourinhos. Acho que vai estar tranquilo aqui. Por enquanto, está fluindo bem o trânsito na serra aqui. Vou só gravar a subida da serra. E daí, quando eu estiver chegando lá na saída para Palmeira, para onde a BR-277 sai à esquerda, no sentido Guarapava, né? Para mostrar ali. Só para ilustrar para vocês. E daí a gente finaliza esse vídeo aqui para não ficar muito longo. Já vou editar ele para tentar postar ele quando estiver passando ali próximo de Ponta Grossa ali. Um trecho de Ponta Grossa ali até que pega mais ou menos, mais ou menos a internet. Aqui já vai dar uma pequena reduzida na velocidade, mas é justamente por aquilo que eu falei. Às vezes é um veículo mais pesado, ultrapassando o outro. Mas libera logo. A subida da serra aqui, de São Luís do Purunã, é bem tranquila para subir. Tirando o trânsito, para descer ela já é um pouquinho mais complicada. Ela tem umas curvas bem fechadas para quem está descendo. E ela é bem mais íngreme na descida do que na subida. Tanto que é uma serra bem perigosa ali. Os veículos mais pesados ali. Ela é curtinha, mas ela é perigosa. Quando dá acidente ali, normalmente são acidentes bem feios. Tomara que fique, pelo que eu estou vendo, não sei se o tempo está ajudando a posição também da câmera. Porque a gente está totalmente oposto, a favor, no caso o sol não está pegando de frente. Então, desde a saída lá do posto, esses três trechos que eu gravei, a imagem para mim está ficando boa. Essa câmera do celular também é muito boa. Esse é o S23 que eu estou usando. A do outro que eu já usava, o S20, já é uma câmera excelente. E esse aqui, pelo jeito, é até um pouquinho melhor. Vamos ver se também se resolve um pouco a questão do aquecimento na tela do aparelho. No caso, porque sempre com o outro aparelho, aquecia demais quando eu estava gravando. Vamos ver se agora ele dá uma... Se ele dá uma amenizada nessa situação aí. Para a gente poder gravar os vídeos mais tranquilamente. Vocês viram aquilo que eu falei? É que às vezes pega um veículo pesado também, mas que está andando um pouco melhor do que o outro. Aí ele tira para ultrapassar. Aí, às vezes demora um pouquinho para passar. Fica vai, não vai. Mas assim que ele termina de ultrapassar, a gente já retoma a velocidade. Tem uma velocidade de 40, 50, 60 por hora aí. Os pedágios ainda estão desativados na BR-277 e 376, aqui no estado do Paraná. Tem alguns trechinhos que já estão meio criando alguma depressão na pista, alguns buraquinhos assim. Nada alarmante, mas... Acabou o contrato da concessionária de pedágio aí. Daí as manutenções parece que estão sendo deixadas meio de lado aí. O caso seria agora o DENIT, né? Que teria que estar atuando aí para manter as condições da pista. Mas eu não vejo nada disso. E aqui praticamente já termina de subir a serra. Passa o pedágio desativado, passa a balança ali. E daí eu vou retomar lá na frente, lá chegando na saída para a Palmeira lá. Passa o pedágio desativado. Está bem movimentada, viu, a rodovia aí. Passa o pedágio desativado. 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 um abraço para o meu papai na última viagem ele veio junto um abraço para ele um abraço para todos vocês que sempre estão dando audiência sempre estão participando com comentários muito obrigado que o Criador abençoe a cada um de A a Z de norte a sul e leste a oeste nesse nosso Brasilzão e qualquer outro lugar do planeta que alguém possa estar assistindo beleza é rapidinho daqui a pouquinho a gente já está chegando ali mas eu só vou pausar para o vídeo não alongar demais aí eu vou só mostrar ali a saída para quem quer continuar na 277 sentido Guaracuapa sentido Palmeira também vai para Pato Branco e outras regiões do estado do Paraná e outros municípios do estado do Paraná esse trecho aqui para frente pertence à região dos Campos Gerais só paisagem bonita só paisagem top zona rural área rural tudo muito bonito voltamos já foi bem rapidinho então só para ilustrar para vocês eu já falei outras vezes mas às vezes tem gente que está pegando a primeira vez carona com a gente carona virtual que é a BR-277 logo aí na frente passando a polícia rodoviária tem uma saída à direita e contorna por cima à esquerda no sentido Palmeira para continuar na BR-277 e passando aqui o viaduto aqui já começa de novo a BR-376 Palmeira Irati Guaracuapa também tem caminho para Foz do Iguaçu por aqui Foz do Iguaçu via Irati saindo aqui à direita sai à direita e passa naquele viaduto ali na frente para a esquerda para seguir na 277 tá bom e daqui em diante daí começa novamente a BR-376 a BR-376 ela segue aqui no estado do Paraná segue passa a Ponta Grossa vai embora ali passando por pegando o município de Tibagi depois região próxima ali de Telemacuborba né Imbau Ortigueira Mauá da Serra aquela região que a gente passou na última viagem ali ali Marilândia Califórnia Apucarana e sai sentido Maringá e segue embora até para frente de Paranavaí lá sempre da IAB-376 beleza então beleza muito obrigado pela companhia bora junto até o estado do Tocantins galera agradeço de coração a audiência de vocês e o carinho e vamos que vamos esse é o primeiro vídeo do dia primeiro vídeo de início de viagem lá para o estado do Tocantins a gente vai passar pelo estado saindo do Paraná entra no estado de São Paulo depois estado de Minas Gerais estado de Goiás e depois do estado do Tocantins tudo de bom o eterno abençoe e até o próximo vídeo tamo junto do Tocantins